Como é bom ver um ótimo filme histórico que faz uma reconstrução primorosa de um tempo específico em um lugar determinado e que usa uma linguagem clássica, sim, mas de uma maneira extremamente vigorosa, extremamente estimulante pra contar a sua história e eu tô falando isso porque eu acabei de assistir a Argentina 1985 que é um filme muito interessante sobre a ditadura militar que a Argentina viveu entre a década de 70 e a década de 80 e principalmente sobre o julgamento daqueles generais, daqueles capitães, daquela cúpula toda que cometeu aqueles crimes bárbaros, horrorosos e é um filme que dá gosto de ver. Em 1985, o promotor Júlio César Strassera, Ricardo Darin, assume a acusação do processo civil contra militares da alta cúpula da ditadura argentina encerrada dois anos antes e culpada de milhares de sequestros, torturas e assassinatos. Com a ajuda do promotor adjunto Luiz Moreno Pocampo e de um grupo de jovens comprometidos com a justiça além do apoio de sua família, ele enfrenta as constantes ameaças e o escrutínio público Tudo pela luta pela mínima reparação às vítimas das atrocidades cometidas pelos militares. Esse é um daqueles filmes que tratam das consequências da ditadura e das consequências na sociedade dos governos e dos pensamentos fascistas que demoram pra sair depois. Na verdade, tirar os fascistas do poder é apenas o primeiro passo rumo ao processo longo que vai levar pra conscientizar as pessoas e também pra extirpar o pensamento da sociedade como a Hannah Arendt falava, como o mal é banal, como as pessoas normais abraçam o fascismo, abraçam a barbárie como se estivessem apenas defendendo um lado político não é simples fazer as pessoas entenderem o que realmente aconteceu no país. O filme obviamente lembra outro país com o qual você talvez se identifique quando você assistir a esse projeto na Amazon Prime Video e ele lida com questões que são muito familiares pra muita gente por exemplo, como a desculpa da polarização é usada pra colocar dois lados como se fossem antagônicos, como se fossem dois lados da mesma moeda, né como se espelhassem um ao outro quando na verdade de um lado está a barbárie, o sadismo, a violência, a agressividade, a tortura, a morte e do outro estão as pessoas que estão resistindo e que são vítimas dessa barbárie e além disso, o filme também mostra muito bem como as pessoas começam depois que a casa começa a cair, a assumir a postura do eu não sabia nossa, estou surpreso quando na verdade já sabiam desde o começo defendiam o que estava acontecendo e ainda defendem mas agora não tem mais a legitimidade que tinham antes de assumir isso em público o Ricardo Darim, eu não preciso falar, né gente como é bom assistir a esse cara trabalhar atores que conseguem comunicar muita coisa conseguem comunicar sentimentos, ideias, posturas através dos diálogos são atores que merecem elogios, que merecem aplausos mas aqueles que conseguem comunicar tudo isso e muitas vezes de uma maneira ainda mais sutil, mais complexa calados, com a boca fechada, apenas com as expressões do rosto apenas com a movimentação do corpo são os grandes atores que merecem ser louvados e o Ricardo Darim é um deles que ator maravilhoso tem momentos que algum personagem que está conversando com ele fala uma coisa e ele vira para a pessoa e pelo olhar dele você já sabe exatamente o turbilhão de pensamentos que estão passando dentro da cabeça dele você já sabe não só o que ele pensa, quanto também o conflito que ele traz dentro dele o Ricardo Darim mata a pau e esse é um filme de elenco todo o elenco está muito bem a linguagem do filme, como eu falei, é uma linguagem clássica em todos os sentidos porque ele tenta criar aquela máxima do cinema clássico principalmente hollywoodiano, de esconder a linguagem de que você precisa entrar na história, acompanhar os acontecimentos se envolver com os personagens sem prestar atenção na linguagem narrativa cinematográfica que está sendo usada então o filme vai usar transições em raccord que eram muito comuns no cinema clássico de hollywood aquelas montagens principalmente usadas em filmes de julgamento como esse aqui se torna em determinado momento e também filmes baseados em fatos reais é claro que esse aqui é um deles em que os jornais da época, as revistas da época aparecem em sobreposição aos eventos que estão acontecendo ou aos rostos dos personagens para executar uma elipse, para saltar no tempo e ao mesmo tempo informar o espectador daquilo que está acontecendo durante aquela elipse é claro que tem os letreiros com nomes, com datas, com o que está acontecendo mesmo que o filme não exagere no uso dessa ferramenta que se usada em exagero acaba ficando maçante, acaba ficando didático demais o filme tenta fazer algo também que eu acho muito interessante e aí é o único ponto em que ele sai um pouquinho do classicismo e toca no formalismo bem de leve que é tentar criar uma estética que lembre a estética do final dos anos 70 começo dos anos 80 no cinema e também na televisão e também nos vídeos caseiros ou seja, tentar emular estéticas que as pessoas naquela época estavam acostumadas a ver nas telas tanto na granulação, que é claro que fica menos perceptível hoje em dia porque a gente está trabalhando com cinema digital e ainda mais um filme desse que está sendo lançado diretamente no streaming então não dá para ver o grão como dava antigamente no cinema mas o filme tem uma textura, tem uma paleta de cores tem uma iluminação que lembra muito o cinema da época do final dos anos 70, começo dos anos 80 em alguns momentos o diretor Santiago Mitri vai usar imagens de televisão e mesmo que sejam imagens dos atores ele também cria um filtro como se fosse a imagem pixelada e obviamente com as cores mais desbotadas numa definição menor, usando os termos de hoje para emular as cenas vistas nas televisões de tubo na época não chega a ser um trabalho extremo nesse sentido de emular a imagem audiovisual da época como fez por exemplo o Pablo Larraim em No só para citar um outro filme político muito bom que eu recomendo que vocês assistam mas em alguns momentos o Santiago Mitri também usa essa estética e dessa forma o filme consegue ser clássico ele é um filme bem discreto do ponto de vista visual porém isso intensifica o nosso envolvimento com a história e ao mesmo tempo é um filme muito bonito de se assistir acredito sim que em alguns momentos a tensão, a urgência que aquelas ameaças que o protagonista e a família dele tem enfrentado representam acaba ficando menos sentidas tem uma urgência, tem uma periculosidade menor pelas escolhas tomadas pelo diretor por exemplo com a trilha sonora que ele opta muito mais por uma trilha sonora pop do que uma trilha sonora de suspense maior que também claro né se usada de uma maneira muito óbvia e muito exagerada também poderia tirar um pouco de naturalidade e de realismo do filme mas talvez as escolhas de trilha sonora do diretor acabem deixando essas ameaças que os personagens estão sofrendo menos urgentes, menos angustiantes quanto eram na vida real e quanto poderiam ser também na tela e é óbvio que um filme político como esse vai gerar muita reflexão política em quem for assistir e como seria bom se nós brasileiros também tivéssemos a possibilidade de ter visto os torturadores os assassinos da nossa ditadura militar sentados nos bancos dos réus e mesmo que nem todos fossem condenados com a pena máxima pelo menos a gente conseguiria ouvir as testemunhas e esses registros estariam disponíveis até hoje e eu acredito que na internet, no YouTube já que tudo está no YouTube hoje em dia e as pessoas poderiam ver, lembrar da barbárie lembrar do que foi a ditadura militar brasileira e talvez pelo fato de a gente não ter esses mesmos registros históricos que a Argentina ou que o Chile tem é que a gente tenha tantos negacionistas e tantos defensores da ditadura hoje que eu acredito que é bem menor nesses outros países a gente deveria ter tido o nosso julgamento em Nuremberg ou o nosso julgamento parecido com esse que a gente vê em Argentina 1985 e também agora mesmo que já tenha rolado a CPI a gente ainda está esperando um julgamento parecido por outro genocídio muito maior do que todos esses outros que eu mencionei até agora que foi o genocídio da pandemia cujos carrascos, cujos assassinos tem nome, partido político e ideologia muito definida você é a pessoa que vai falar que não sabia ou você vai ser a pessoa que vai cobrar para que eles realmente paguem pelos crimes que cometeram contra a humanidade? me digam aqui embaixo o que vocês acharam do filme concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica qualquer desrespeito qualquer falta de educação vai ser silenciada é simples assim vamos conversar de uma maneira civilizada e defender a barbárie não é opção política eu repito é opção de fascistas que merecem o esgoto da história dá um like nesse vídeo se inscreve no canal clica no sininho e em sempre para sempre receber as notificações de vídeos novos e eu vou ficando por aqui um abraço tchau